Olha, agora a gente fala de assunto que ganhou repercussão nacional e que envolve uma escola aqui de Itajaí. Pais de alunos do quarto ano receberam um bilhete sobre o figurino que os filhos deveriam usar na apresentação da festa de integração. Estava escrito no bilhete que deveriam ir caracterizados como favelados do Rio de Janeiro. Essa situação gerou uma discussão não só aqui em Itajaí, como também em todo o país. A escola responsável pelo bilhete, com a frase considerada preconceituosa, tem sido alvo de muitas críticas. O recado diz que os alunos devem ir à festa na escola caracterizados como favelados do Rio de Janeiro. O fato ganhou enorme dimensão na internet depois que a foto do bilhete foi postada em redes sociais com uma severa crítica do pai de um aluno. Desde então, ganhou corpo uma discussão sobre o tipo de abordagem e as palavras que usamos com referência ao perfil das pessoas, especialmente em ambiente escolar. Em conversa com a nossa equipe, a direção da escola mais uma vez se desculpou pela infeliz escolha de palavras que foi usada no bilhete que foi enviado para casa junto com as crianças. Mas explicou também que esse bilhete se referia a uma festa de integração que é feita todos os anos aqui na escola e que os alunos estavam trabalhando o tema cidadania solidária. E por isso a ideia de representar algumas classes. Depois desse grande problema que gerou o bilhete e da repercussão que acabou tomando esse assunto, a escola decidiu manter a festa da integração. Mas agora os alunos vão vir caracterizados de bandeira do Brasil, para representar aquilo que eles tinham intenção desde o início do projeto Cidadania Solidária. A ideia é manter o tema, mas mudar a abordagem. O contexto ao qual a escola se refere na nota de esclarecimento e desculpas que foi divulgada é que todo ano a escola trabalha um tema voltado à comunidade. Desenvolver e abordar práticas sociais é um dos aspectos mais importantes deste projeto. Apesar de ser privada, a escola que existe há 55 anos em Itajaí tem forte envolvimento com a comunidade. Neste cenário, duas questões passam a figurar essa discussão. A primeira delas é que profissionais engajados em trabalhar com a educação precisam sim de fato estar melhor orientados sobre como abordar o tema preconceito. E a segunda delas é que você já parou para pensar como todos nós estamos muito prontos para emitir julgamentos e críticas, principalmente no ambiente das redes sociais. A ideia é que o erro possa servir para que a gente aprenda alguma coisa e não para um retrocesso. É mesmo, Bruna. Olha só.